Bem-vindos à primeira edição do Alumni a Dar Música, um projeto do Gabinete Alumni, da Talent Unit da FEUP, em parceria com a Engenharia Rádio. Um projeto que nos traz todos os meses as escolhas musicais dos nossos alumni. Fique a conhecer o que escutam os antigos estudantes na página online da Engenharia Rádio, a Rádio Universitária do Porto, em www.engenhariaradio.pt. A estrear a alumna e a dar música, temos a escolha musical do engenheiro António Cegadães Tavares, distinguido com o Prémio Carreira da FEUP 2019. Figura incontornável da Engenharia Portuguesa, licenciou-se em Engenharia Civil na FEUP em 1968. E em 1969, iniciou a sua carreira profissional no Laboratório Nacional da Engenharia Civil. Concebeu obras como o Centro Cultural de Bolém, o Pavilhão de Portugal e a sua Pala, a Praça Cerimonial e o Teatro Camões, estes últimos edificados para a Expo 98, ou o Estado da Cidadela em Luanda, para além de diversos edifícios comerciais, como o Vasco da Gama Shopping. Destacam-se ainda diversos trabalhos na área da recuperação de edifícios antigos, como a reconstrução da zona sinistrada do Chiado, ou o edifício sede do Monte Pio Geral, em Lisboa. Foi sucessivamente diretor do Departamento de Estudos e Projetos da Construtora Teixeira Duarte, diretor técnico da TRIED, e é desde 1986 diretor e responsável principal da STA. Segadão está a vários e associados, engenheiros e arquitetos consultores, limitada. O aluno no Esfeupe foi também autor do livro Análise Matricial de Estruturas, editado em 1972 pelo Laboratório Nacional da Engenharia Civil. Durante a sua carreira, foi conciliando a atividade no mundo empresarial, com uma participação na carreira docente, tendo tido a oportunidade de lecionar no Instituto Superior Técnico, na Faculdade de Engenharia da Universidade de Luanda e no Laboratório Nacional da Engenharia Civil. Foi ainda professor catedrático convidado do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Entre outras distinções, o engenheiro foi o primeiro português a receber o Nobel da Engenharia de Estruturas, Outstanding Structure Award, atribuído pela International Association for Bridge and Structural Engineering, pelo projeto de ampliação da pista do aeroporto da Madeira em 2004. Apaixonado por vela, pela gastronomia mundial e pela música clássica, deixamos-vos agora com uma música da sua seleção. Já sabes que podes consultar todas as músicas escolhidas pelo Alúmenos na página online da Engenharia Rádio. Aproveitamos também para informar que já podes nomear o Prémio Carreira da FEUP 2020 em fe.p.pt barra Prémio Carreira. E agora para terminar, deixamos com uma música da seleção do Alúmenos Minos Ipro, Kronos Quartet, Pieces of Africa, Music by do Mizani My Rear. 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 Music by do Mizani My Rear.